Um apartamento mobiliano. Um apartamento de 4 dormitórios, 3 vagas, em estado de zero, aproximadamente 200 metros do mar, com parcelamento direto em até 50 vezes. E aí, vocês estão preparados? Let's go! Olá, meu nome é Guilherme Pilger e hoje eu quero trazer para vocês um apartamento zera! Mobiliado, decorado, com vista para o mar e ainda pode ser parcelado diretamente com a consultora em até 50 vezes. Esse é o apartamento ideal para você, meu amigo, que quer já aproveitar o veraneio e já começar a usufruir do que balneário tem de melhor já nessa próxima virada de ano. E olha só, nós estamos aqui agora na sala de estar desse apartamento. Ele está a aproximadamente 200 metros do mar. Eu vejo o mar daqui, você pode acompanhar e ver o sol nascendo lá. Nós estamos na rua 1901, mais próximo aí da Barra Norte, pertinho da Roda Gigante. E esse prédio aqui, ele tem dois apartamentos por andar. Esse aqui é um apartamento de 4 dormitórios, sendo 2 suítes e mais 2 demi-suítes. E tem também à disposição de vocês um apartamento de 3 suítes e 2 vagas, uma metragem um pouquinho menor. Mas o que eu vou mostrar para vocês é esse apartamento decoradinho aqui para você já aproveitar tudo o que tem de bom. Para começar, vamos lá que eu quero mostrar ainda desde a porta de acesso principal que nós temos aqui. Lembrando, são dois apartamentos por andar, são dois elevadores. O prédio foi entregue final do ano passado. Aqui nós estamos no apartamento decorado. Então, você percebe logo de cara que a porta externa, ela já tem um outro tom diferente dessa porta aqui interna. Nós estamos também com uma fechadura aqui com senha. E aí, você entra no apartamento, você percebe que ele é todo clean, bem fácil de agradar a muitos. E aí, olha só, para receber muito bem a visita, nós temos aqui já um lavabo na entrada. Como a gente vê também, iluminação indireta, piso clarinho. E essa opção da decoração resolveu por colocar a sala de jantar já mais próximo da entrada. Essa mesa aqui, por exemplo, são oito lugares, já com a luminária já no meio. Nós temos bastante armários aqui interligado, tudo isso já a parte da cozinha, né? E também, logo aqui ao lado, nós temos ainda uma bela de uma churrasqueira, meus amigos. Uma churrasqueira aí a carvão. Então, você pode ficar tranquilo, gaúcho, como eu. Está muito bem servido aí com churrasqueira. Logo aqui ao lado, nós temos uma área de serviço, que pode ser muito bem aí isolada através dessa porta aqui. Repare então nos detalhes, pois tudo isso que você está vendo vai ficar. Aqui nós temos já a máquina de lave-seca, armários daquele outro lado. Você também vai ter já aqui a coifa, fogão instalado. Logo aqui abaixo, nós temos um forno, mais um espaço aqui para micro. E um detalhe que a geladeira fica escondidinha, então, através desse armário aqui. Bem escondido, ficou bacana esse diferencial dessa parte aqui da geladeira. E logo aqui, a gente ficou então com o espaço destinado à sala de estar. Como você percebe, tem o painel aqui para a TV. E o legal aqui é que nós temos essa esquadria, né? Que ela abre aqui e ela abre total lá também do outro lado. Então fica num formato aí de sacada. E se você reparar, você tem ainda o visual do mar. Tem a possibilidade ainda de fazer um pouco diferente, que é transformar esse espaço aqui de sala de jantar. Traz para cá, para quem gosta de receber mais os amigos e fazer jantares. Traz o jantar para cá e transfere a sala de estar para esse outro ambiente aqui. Que são duas situações que eu acho que fica muito interessante. Lembrando que esse apartamento aqui também tem 131 metros quadrados. Agora eu vou mostrar para vocês que essa porta aqui divide a área social da área íntima. E vamos então conhecer os dormitórios. Ou no caso aqui desse primeiro, são quatro dormitórios, É uma suíte, uma suíte de aproximadamente aí 13 metros quadrados, Onde você já tem o banheiro mobiliado, equipado. Aqui você tem ainda uma cama de casal, armários ali do outro lado. Essa esquadria aqui, ela dá também para a posição solar leste. Então você pega o sol da manhã nessa suíte. Como a gente vai ver também no piso aqui de frente da área social. Aqui nós temos um piso vinílico, num tom amadeirado, um pouquinho mais escuro. As paredes também num tom mais gelo. E as esquadrias num tom mais branquinho. Também temos um espaço aqui de office. No corredor pode ser também aqui alguns armários para quem gosta de guardar mais coisas. E esse segundo dormitório aqui, então ele faz parte aí da Dene Suite, né? Armários desse lado, mais um pouquinho aqui. Uma cama aí de casal. Posição solar leste também, reparem que nós temos aqui cabeceira de cama. Ainda com espelho para dar mais amplitude. É um dormitório que agrada fácil também a todos. E como eu falei antes, por ser uma Dene Suite, ele divide aí o banheiro com outro dormitório. Onde fica através dessa porta aqui, isolado aí o vaso sanitário e o chuveiro. E logo aqui atrás, então, nós temos a cuba que você pode usar isoladamente. Passamos então aí para o terceiro dormitório, que tem aproximadamente o mesmo tamanho também, posição solar leste. Aqui também com a cama de casal, armários desse lado e também aqui. E agora eu vou mostrar para vocês a suíte principal, que ela é maior então, que a outra suíte de 13 metros quadrados. Onde nós temos armários aqui e também, logo aqui atrás de mim, nós temos bastante espaço aí para guardar bastante coisa. Nós temos também a cama de casal com as duas mesinhas de apoio lateral. Você percebe aqui também através da esquadria. Elas têm blackout, né? Esqueci de falar antes, mas você vai ficar aqui bem isolado. E essa aqui também é a posição solar leste. O banheiro, por consequência, ele também é maior, como eu vou mostrar para vocês aí. Ele tem espaço aqui para duas cubas e um espaço bem bom aí para tomar banho. O edifício Charbon, na rua 1901, fica muito bem localizado, muito próximo ao mar. Pertinho de tudo que você imaginar, você já pode estar usufruindo desse apartamento rapidamente. Esse prédio também possui uma infraestrutura de lazer completa, meus amigos. E eu espero que você tenha gostado então desse apartamento de 131 metros quadrados. 4 dormitórios, 3 vagas que vai ser entregue conforme vocês viram aqui no vídeo. E ainda parcelado direto com a construtora em até 50 vezes. Se gostou, entre em contato comigo agora. Comente, compartilha, se inscreva no meu canal. Me segue ainda nas outras redes sociais. Dá uma olhadinha no meu site também, guilhermepilger.com. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo do seu corretor, Guilherme Pilger. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho